Música 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 Se inscreva no canal. 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 Igor Felipe Camargo Da cidade de Monte Cabelo Com o número 20 Com o número 15, né? Com o número 15 Aí, Igor Felipe Camargo Com o tempo de 7 a 36 anos 27 a 36 anos Primeiro colocado Com o tempo gravado de 1 hora 2 minutos e 12 segundos Além da chagas Cacheta De Coromandel Da cidade de Coromandel 58 minutos 58 Uma hora? 58 minutos Vai que a gente vê Não é uma diferença assim Não é uma diferença, menina Mas é assim, o primeiro colocado Alencar Chagas Cacheta Categoria de 27 a 36 anos É A idade aí, né? A idade de 33 anos Me dá 33 anos Com o tempo gravado De 1 hora 2 minutos e 12 segundos É o número 9 Alencar Chagas Cacheta Boa tarde a todos Quero agradecer a presença De os provedores que vieram aqui hoje Aprendendo quando Essa prova Espero que Você seja a primeira Que Nos próximos anos A gente possa Estar organizando novamente E Aproveitar e agradecer muito Agradecer aos patrocinadores Desse evento Aquelas pessoas que ajudaram Colaboraram de alguma forma Para que esse evento Pudesse Acontecer Então eu fico aqui No agradecimento a todos Que colaboraram Para a primeira corrida Simples Que vai te estourar Obrigado 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 Obrigado